O nosso cartório lá em Ibiditá. Então estávamos perdendo também a nossa junta, a nossa junta militar, a junta que dá o direito aos jovens de tirar sua reservista e passar a ser cidadão brasileiro. Então eu recebi um convite do tenente, do delegado da junta militar da região de Iricê, de toda a região, ele comanda a região toda, recebi um convite do tenente José Alves e fui nessa audiência, eu fiz um pedido para que ele não deixasse a nossa junta militar sair do nosso município. Ele me fez uma proposta, a junta não sai, mas tem que ter assistência. Eu digo e um prefeito, ele disse, não, o prefeito não está dando assistência, mas nós sabemos que tem um funcionário que está agonhando para prestar esse serviço, lá na sede do nosso município, mas a junta não estava funcionando. Então eu me comprometi, em nome dos meus colegas areadores, de todos eles, em nome de todo o povo de Ibiditá, que ia me empenhar e ia dar toda assistência para a junta militar do nosso município. Então ele me prometeu que a junta vai voltar para o município de Ibiditá. E na mão até estar funcionando. Pronto, já chegou aonde, né? Melhor, então, foi muito bom. Nós vamos continuar com a nossa junta, vamos trabalhar, porque o nosso jovem vai ter a oportunidade de ter seus documentos, até porque não se tira mais uma identidade sem não ter o certificado militar. Não se tira um título eleitoral sem ter o certificado militar. Não se faz um concurso público se não tiver o certificado da junta militar. não assume o emprego e nem faz inscrição na faculdade se não tiver o certificado da junta militar. Quero ressaltar aqui também a presença do doutor Luiz Paulo, ex-assessor desta casa, que está ali. E a Rádio 101, já falei, quero passar agora para as considerações finais do nosso colega vereador Milton Sousa Pereira.